Bem-vindo ao canal Pada One Play, quem fala com vocês é o Padama e galera vamos para as notificações Microsoft anuncia que a retrocompatibilidade estará presente desde o primeiro dia de existência do Xbox Series X Como vocês sabem aí, a Microsoft tinha anunciado o seu projeto Scarlet, que era o nome do projeto Só que aí esse projeto Scarlet, só pra ficar assim mais ou menos na oculta Eles já deram o nome, que é anunciado no Game Awards 2019, se vocês viram Se chama Xbox Series X, é isso mesmo É aquele Xbox novo que parece uma torre assim, meio que copiou a Apple A Apple fez aquela lixeirinha dela e, pô, uma loucura, ficou em pé agora o Xbox Series X E ela já diz que de cara, assim que lançar, assim que tiver no mercado, vendeu Ele já vai ter retrocompatibilidade com os games de todos os seus consoles que envolvem o Xbox original Xbox 360 e Xbox One, junto com os acessórios Olha que maneira, caraca, impressionante, cara Então quer dizer, desde o primeiro dia de venda, lançamento, de vida real mesmo Ele vai ser compatível com todos os seus Xbox antigos Isso é bom pra galera que tem o Xbox, o primeirão, e tem muitos jogos e não quer se livrar E quem tem o Xbox 360 e não quer se livrar dos jogos também Esse não, já vai ser 100% compatível com os jogos E o Phil Spencer, ele falou que ele queria ter a certeza Que essa opção da compatibilidade retroativa, a retrocompatibilidade Estaria presente no console desde o primeiro dia de venda Ele falou que essa era uma promessa que eles queriam cumprir com os seus players E pra que isso fosse possível, eles tiveram que diminuir o ritmo de jogos do Xbox 360 Que são compatíveis com o Xbox One Porque eles iam aumentando, isso requer um trabalho, não é assim de cara, né? Mas ele disse que pra isso, eles diminuíram essa velocidade E vão te dar a garantia de que ao comprar o Xbox Series X Você vai ter todos os jogos do Xbox, Xbox 360 e Xbox One Disponíveis também, todos que você tiver, é claro Ou que você comprar, ou que forem Ou todos que estiverem na loja Serão compatíveis com o console novo E com isso disponível desde o primeiro dia Com certeza a lista de jogos vai duplicar Estão disponíveis para Hoje em dia que são compatíveis com o Xbox One Os retroativos A lista pro Xbox Series X Vai ser duplicada Pra essa quantidade de jogos Olha que maneiro Então quer dizer, se você não tem Microsoft Essa agora, se você não tem o Xbox Espera um pouquinho E realmente acho que essa vai ser uma boa oportunidade De você comprar o seu Xbox Já o Series X Acho que eu vou fazer isso também Essa notícia aqui, galera Vou deixar passando o videozinho aqui na tela Enquanto eu tô falando É o seguinte, hein É uma notícia sobre GTA San Andreas É... Eles chamam de San Andreas 2, né É o seguinte Fã Recriou o jogo Pelo menos o trailer do jogo De forma Incrível Realmente É impressionante Até hoje GTA San Andreas É o jogo da franquia do GTA Com a maior quantidade de fãs Antes do GTA 5 Mas assim É impressionante A quanta gente ama GTA San Andreas E a galera ainda Espera que a Rockstar Faça um remake algum dia Acho que isso nunca vai acontecer Mas Talvez Quem sabe, né Então é o seguinte O dono do canal Welcome to the 80s Quer dizer Bem-vindo aos anos 80 Ele criou Um fã trailer De um remake De GTA San Andreas Ele se chama GTA San Andreas 2 Definitive Edition Eu já vi esse trailer Eu acho que ficou muito maneiro Ficou muito irado Eu não posso mostrar aqui Por causa dos direitos autorais Da música Porque a música utilizada É do Guns N' Roses Welcome to the Jungle Então assim Eu não tenho como mostrar aqui Para vocês Mas vou deixar passando Uma imagem aqui na tela O trabalho do youtuber Ficou incrível Realmente Ficou sensacional E o youtuber Afirmou o seguinte Que breve ele vai trazer o vídeo Lançando os bastidores Do trailer GTA 5 Foi lançado Em 26 de outubro De 2004 E já completou agora 15 anos de existência Com essa belíssima homenagem Bom, é o seguinte Eu não tenho como Passar aqui o vídeo Com o áudio original Mas eu vou deixar aqui Um link Onde você vai poder Ir lá no meu blog A blogzinha Estou tentando montar Mas é improvisado Por enquanto E tem o link Aqui embaixo Na descrição Onde você vai poder ver Todo o vídeo Do trailer Beleza? Beleza, galera Se você gostou desse vídeo Deixa seu like Se inscreva no canal Se foi útil pra você Não esquece de dar o joinha E compartilhar com a galera Falou? Se inscreva no canal Me siga nas redes sociais Twitch Facebook Instagram Twitch TV Se inscreva Ativa o sininho Até o próximo vídeo Valeu E eu fui! Tchau! Tchau! E daqui vai melhorar